Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o futebol do dia 8 de dezembro, quarta-feira. Dia decisivo de novo da última rodada da Champions League, fase de grupos da Champions League. E ontem tivemos uma tarde muito boa, de maneira geral, tanto na Inglaterra quanto na Champions League. Espero que tenhamos o mesmo novamente hoje. Separei de novo alguns joguinhos da Inglaterra, separei os jogos que valem alguma coisa. Pela Champions League e uma passadinha lá no final da noite pela nossa querida Costa Rica. Então se liga no vídeo aí que nós vamos botar os jogos na tela e vamos partir para o que interessa, beleza? Vamos lá. Eu vou começar falando justamente da Inglaterra. League One, terceira divisão da Inglaterra. Ontem selecionamos quatro jogos, pegamos três greens, foi muito bom. E hoje vamos de novo aqui. Tem dois jogos, gostei mais desse aqui porque é o seguinte. Dois jogos de times que estão com boas campanhas. São times que navegam entre a League Two, que é a quarta divisão inglesa, e a League One. O McDon subiu em 2018 para 2019, depois caiu, subiu de novo. Ou ao contrário, o Plymouth. Bom, enfim, eles ficam sempre ali. E ano passado terminaram duas ou três posições longe da zona de rebaixamento. Então não são times muito fortes nesta liga. Esta temporada parece que começaram mais forte, é o que a gente está vendo aqui. De qualquer maneira, o time mais consistente pelo histórico nas temporadas é o McDonos, é o mandante. E eu vou mostrar o porquê que eu gosto deles nesse jogo aqui. A classificação, elas estão praticamente iguais, né? Dois pontinhos a mais para o Plymouth. O McDonos ali com 34 pontos. A campanha é muito parecida, né? Tem um empate aqui, dois empatos para o Plymouth, uma derrota a mais. Então essa é a diferença de pontos. Mas dentro de casa, dentro de casa, o McDonos tem seis vitórias, um empate e duas derrotas. Nos últimos cinco jogos foi uma vitória de 1x0 sobre o Icombe. 3x3 contra o Fleetwood, 0x3 perdeu do Rotterdam, depois ganhou de 4x1 do Cambridge e ganhou de 1x0 do Burton. Fora de casa, os últimos cinco jogos do Plymouth é bom, hein? É bom, hein? 16 gols e tomou 11, né? Mas é um time que gosta da brincadeira. 2x2, 1x3, 1x1, 1x4, 2x0. Bom, qual é a grande pergunta aqui? A gente não falou dos gols do McDonos em casa. 1x0, 3x3, depois 0x3 e 4x1. Tem jogo muito over, jogo muito under. Jogo muito over, jogo muito under. Então não tem uma coisa que diga muito claro se é um jogo para gols ou não. Eu não gosto muito do jogo. Primeiro que eu não gosto dessa odd aqui. Para mim não é tão claro assim que nós teremos um ambas marcam aqui. E a prova disso é que o mercado me vem e bota no over 2,5 uma odd de 1,80, bem mais alta. Então, mais uma vez, aqui é aquele cenário que o mercado espera um empate, espera um 1x1, já que ele está acreditando muito em ambas marcam, certo? Mas não acredita muito no over 2,5 ou não acredita tanto no over 2,5, né? Até que não está tanta diferença, mas tem aí uns 15, 20 tiques de diferença que mostra que o mercado acredita muito mais no 1x1 do que no 2x1 ou no 3x0 para alguns dos times. O que eu, de fato, eu, Thiago, acredito aqui? Eu acredito que o Plymouth não ganha essa partida, tá? Eu acredito que o Plymouth, ano passado, se enfrentaram, perdeu 2x1, deu o MK Dons e eu acredito que ele não ganha essa partida, tá? Se a gente pegar o Plymouth fora de casa, fora de casa, ele tem 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Mas as 4 vitórias aqui foram contra times muito fracos da tabela, que eu não vou conseguir mostrar direito, mas a análise me mostra que são times bem fracos da tabela. O MK Dons não perde em casa, praticamente. Olha aqui, isso aqui é Copa, tá? Pela Liga, olha aqui, ele foi perder só para o Rotterdam. O resto ele não perdeu, tá? E eu, assim, o Plymouth não é tudo isso, tá? O Plymouth não é tudo isso. É um time que vaza muito, como a gente viu, tá? Vaza muito, como a gente viu. Eu gosto aqui, eu gosto aqui, é do handicap asiático, menos 0,25 para o mandante. Não vou na vitória, não vou cravar vitória, mas vou arriscar meia unidade aqui, porque eu acredito que esse jogo deva terminar empate e se algum time vencer, é o mandante. Essa é a minha, o que a minha análise mostrou. Vou no menos 0,25 para o MK Dons, tá bom? Depois a gente vai para Hartlepool e Rockdale. Aqui já é quarta divisão da Inglaterra, que é League Two. É uma liga com muito menos gols do que a League One, tá? Muito menos gols, são jogos mais duros aqui. Mas este jogo aqui me parece interessante. Olha aqui, a gente tem dois times aí da metade da tabela, um pouquinho para baixo da tabela, que é um cenário que eu gosto muito. Mas a gente tem o Hartlepool, que é o mandante vindo de uma sequência de cinco derrotas. Olha aqui, 5x0, 1x2, 1x3, 3x1, 2x0. É gol para tudo que é lado. O Rockdale já é um time que gosta mais do empate, mas também tem gols. Olha aqui, eu tenho um 0x0 no meio do caminho aqui nos últimos cinco jogos. Dentro de casa, o Hartlepool não é o problema. O problema do Hartlepool é fora de casa. Dentro de casa ele é forte, são 14 gols em nove jogos e tomou 10. Como é que são? 1x1, 2x1, 3x2, 1x2, 1x3. Então veja que é um time que gosta de jogos animados na frente da torcida. E o Rockdale fora de casa, a mesma coisa. Nove jogos, fez 13 e tomou 12. Então ele perdeu 2x0, 2x2, 0x0, 1x2, 0x0. Então assim, não é um time tão over quanto o Hartlepool. E o mercado entende isso quando ele vem me mostrar uma odd de 2,05 para 2,5. Eu acho que está boa essa odd. Eu acho que está boa essa odd para o acima de 2,5 gols aqui nesse jogo. Porque o Hartlepool é muito over e o Rockdale não é tão under assim. Não é tão under assim. Agora, ambas marcam... Vejam só, olha aqui. Vejam só. De novo. Mais um cenário onde o mercado acredita no ambas marcam, mas não acredita no over. Eu acredito no over nesse jogo aqui. E acredito no ambas marcam também. Eu prefiro ir até para o over 2,5. Mas o ambas marcam é uma boa opção aqui também. Eu acho que é um jogo de gols hoje aqui entre Hartlepool e Rockdale. Vamos falar agora então, antes de ir para a Champions League, vamos falar de Saprissa e Alahuelense. Isso aqui já é final. São duas partidas, ida e volta, eliminatória da final da primeira divisão da Costa Rica. E a gente na semifinal, no jogo do Alahuelense, no primeiro jogo de ida, no jogo de ida que ele jogou contra o Santos, a gente fez a análise que eu vou fazer aqui e eu vou fazer a mesma entrada. E lá deu certo e aqui vai dar certo de novo. Eu tenho bastante convicção. Por quê? O Saprissa é o time mais tradicional da Costa Rica. É o time que tem mais títulos na Liga da Costa Rica. E é um time que dentro de casa é extremamente forte. Certo? Vou mostrar isso para vocês aqui. Vejam o Saprissa dentro de casa. Vejam o Saprissa dentro de casa. Vejam. A última derrota dele foi lá em agosto para o Herediano, que se eu não me engano foi o primeiro fase de classificação. Então é uma derrota até justificada ainda no começo de temporada. Depois não perde ninguém. Não perde ninguém e enfia gol em todo mundo. Inclusive no próprio Herediano, com quem ele fez a semifinal, que ele perdeu lá, tocou 3x0 agora no primeiro jogo, no jogo de ida. E garantiu a classificação. Alô, a Relense, vejam só. E não é um time muito bom fora de casa, não. E a gente falou aqui desses times que... A gente fez essa análise aqui no vídeo da semana passada. E a gente fez análise para o Santos. Assim, o que a gente precisa entender aqui? É jogo de ida. Jogo eliminatório de ida. O Alá Ruelense não vai se atirar para cima do Saprissa. O Alá Ruelense não vai para ganhar do Saprissa. Certo? E a prova foi aqui com o Santos no jogo de ida. Não foi para ganhar e acabou perdendo. Eu não sei se ele perde hoje. Eu até acho que a chance de ele perder hoje é maior do que era contra o Santos. E lá a gente pegou um empate a nula, se eu não me engano. E hoje eu vou para o menos 0,25 do Saprissa. Ou até a vitória do Saprissa para quem quiser. Mas eu acho que o menos 0,25 está de bom tamanho aqui. A odd está acima de 2. E eu acho que é uma ótima entrada. Handicap asiático menos 0,25 ou menos 0,05. Dependendo do site que você usa. Lembrando, se der empate a gente perde somente a metade do nosso investimento. Mas vamos para a vitória do Saprissa aqui. Torcer para a vitória do Saprissa. Acho que é uma excelente aposta. Não vejo o Saprissa perdendo essa primeira partida aqui da final do Costa Ricão. E agora vamos falar de Champions. Três jogos extremamente decisivos. E dois inclusive do mesmo grupo. Que é esse grupo aqui entre Wolfsburg e Lille. Bom, os dois times para mim estão em momentos bem diferentes. Lembra que eu falei ontem no vídeo de ontem. É muito complicado aqui. Não dá para analisar muito quantos gols fazem, quantos gols tomam. Porque a Champions League é uma coisa totalmente diferente. É Liga Continental. Os times vêm de outros campeonatos. Com outro tipo de adversário. Quanto nível de adversário. Se comportam totalmente diferente. Porque aqui é uma competição de tiro curto. Uma competição longa. Então, a análise minha aqui foi a que eu tentei fazer ontem nos jogos que a gente comentou. E a mesma análise que eu vou fazer. É do cenário e do que pode acontecer. Este jogo aqui é o seguinte. A gente vê que a forma do Wolfsburg. Aí começamos falando qual é o momento dos times. O momento do Wolfsburg não é bom. Nos últimos cinco jogos não ganhou. Aliás, perdeu quatro e só empatou com o pobre do Arminia Bielefield. Já o Lille, campeão francês, que começou a temporada devagar, parece que está engrenando. Está engrenando. Olha lá. Está engrenando. Olha lá. Vem engrenando. Perdeu do PSG. Mas faz tempo que não perde. Perdeu do Clemão lá em outubro. Do Salzburg. Mas depois que aqui ele começou. Pá, 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 pá. E vem ganhando. E vem empatando. E vem ganhando. E vem ganhando. E vem ganhando. Já a campanha do Wolfsburg. Ele embalou transitório. Mas aqui não é uma temporada boa do Wolfsburg. Como é que é a classificação disso aqui? Lille, líder da chave. O empate está dentro. Se o Lille empatar, está dentro. Porque os outros adversários se enfrentam. Então, se empatar, está dentro. O Wolfsburg vai ter que ir desesperado para a vitória. É a única chance dele classificar. A única chance do Wolfsburg classificar é a vitória. Certo? Então, é o seguinte. O Lille. Se a gente olhar os jogos do Lille na Champions League. Vitória sobre o Sevilha fora de casa. Num jogo em que o Sevilha amassava e tomou o 2x1 de virada em contratar. Sevilha tentava ampliar e tomou o contra-ataque. Ou seja, o Lille sabe jogar de contra-ataque. E o jogo de hoje vai ser contra-ataque para o Lille. Porque o Wolfsburg vai vir para cima. Então, um time desesperado que vai vir para cima. Que não está numa forma muito boa. Eu não posso nunca ir a favor. Eu não sei se o Lille vai ficar retrancadinho. Se ele vai segurar o 0x0. Pode ser que tome um gol logo no começo e vire uma bagunça. Mas pré-jogo, para mim, a melhor aposta é ir a favor do Lille. Aqui no handicap asiático, mais 0,25. Mais 0,25. Aqui negativo, né? Menos 0,25 para o Wolfsburg. Então, quer dizer que lá do outro lado é o mais 0,25 para o Lille. E é assim que eu vou nessa aposta, tá? Eu vou pré-live. Eu vou a favor do Lille aqui, do campeão francês. Já no jogo entre Salzburg e Sevilha, o mercado está dando o favoritismo para o Sevilha. Precisa ganhar também desesperadamente. E o mercado provavelmente pesando a tradição do Sevilha em ligas europeias. Especialmente na Europa League, na Champions, o Sevilha tropeça um pouquinho. Mas vamos lá. Será que merece esse favoritismo, o Sevilha? Será que merece o favoritismo? Não tenho essa certeza, tá? Não tenho essa certeza. Não sei se é um jogo para gols também, né? Na ida foi 1x1. Assim, o Salzburg, o empate está dentro também. O empate está dentro também, né? A não ser que o Wolfsburg ganhe em casa e vai ter que ver como é que vai ficar o saldo de gols. Mas não tem desespero do Salzburg. O Sevilha vai ter que ir para cima. E aí eu não sei se o Sevilha, que é tão forte fora de casa, né? O Sevilha, que é tão forte fora de casa, né? Ou bem resiliente, né? Não ganha muito, mas também não perde. Perde do Real Madrid, perde para o Granada lá em outubro ainda. Eu não sei se o Sevilha, precisando ganhar como vai precisar hoje, vai ser tão bom assim. E eu não gosto de ir a favor do Sevilha aqui. Isso aqui para mim é um jogo assim como é o jogo do Porto, do Atlético de Madrid, que a gente viu ontem claramente. Um jogo movimentado, com as equipes tentando fazer coisas, mas que realmente abriu a partir do primeiro gol. Assim que o Atlético de Madrid fez o primeiro gol, virou uma loucura o jogo. E é o que eu acho que pode acontecer aqui, especialmente se o gol for do Salzburg. Se o gol for do Salzburg, o Sevilha vai ter que se desesperar ainda mais. E se o gol for do Sevilha, o Salzburg vai ter que ir para cima do Sevilha. E aí o Sevilha vai ter o contra-ataque, que é o que ele gosta de fazer. Certo? Então, esse jogo aqui é um jogo que eu não vou fazer nada para lá. É um jogo que eu prefiro esperar o primeiro gol acontecer, para depois me posicionar, principalmente no mercado de gols. Ou tentar pegar virada, ou tentar pegar um overlimit se o gol for muito no final do jogo. Um ambas marcam, uma odd alta, mais para o final do jogo também. E esse tipo de coisa é o que eu quero fazer entre Salzburg e Sevilha. E o último jogo que eu vou falar é Atalanta e Vídea Real. Aqui eu acho que o mercado está me dando uma colherzinha de chá. O que a gente tem aqui? A gente tem os dois times, é confronto direto. Quem ganhar hoje aqui passa. E se tiver empate, o Atalanta passa. Talvez por isso o mercado esteja dando uma odd tão boa para a vitória do Atalanta. Mesmo assim, eu não acredito que o Atalanta, sabendo, conhecendo, todos nós conhecemos aqui o time que o Atalanta é. Um time que joga para frente, um time que gosta de jogar, um time que tem muita qualidade. Assim, eu não consigo ver o Atalanta retrancadinho aqui esperando o vídeo real. E mesmo se fizer isso, é bom também, porque tem muito contra-ataque. Como todo bom time italiano tem. Então assim, aqui eu não tenho muito o que fazer. Se a gente olhar a forma dos times, vejam só. Olha o Atalanta. Olha o Atalanta. O Atalanta não perde desde o Manchester United no final de outubro. Naquele jogo que o Cristiano Ronaldo, que eles estavam ganhando de 2x0, se eu não me engano. Ou 2x1. Acho que viraram 2x1, não me lembro. Mas foi um jogo que a gente também falou assim. E olha a forma do vídeo real. Isso aqui é Copa do Rei, não dá para montar isso aqui. O jogo não está cego. Ganhou do 1x0 do Retáfio, ganhou do Young Boys. Coitadinho do Young Boys, o resto é tudo derrota. Qualquer time mais ou menos que ele pega, ele perde. Ganhou do Young Boys, as duas na Champions. Por isso que ele está vivo ainda. Então assim, eu não acho que o Atalanta vai jogar para empatar. E eu, por esta odd aqui, que não é uma odd espetacular, mas é uma odd para ir em uma vitória seca do Atalanta, que é muito mais time do que o vídeo real. Essa é a verdade. A verdade é que o Atalanta é muito mais time do que o vídeo real. E o mercado, eu acho que está dando essa odd um pouquinho mais alta pela não necessidade do Atalanta ganhar a partida. Mas eu acredito que o Atalanta... O Liverpool não precisava ganhar a partida ontem, foi com o time reserva para cima do Liverpool e foi só com o Liverpool. Então assim, não dá para botar um preço todo em cima de uma condição só. Porque se o Atalanta também tiver inteligente, ficar retrancadinho aqui, ah, vamos ficar esperandinho. Daqui a pouco o vídeo real, pum, faz um golzinho e aí o jogo vira um risco total para o Atalanta. Eu, se fosse o Atalanta, eu não sou o cara do Atalanta lá para dizer o que vai fazer. Mas se eu fosse o cara do Atalanta, eu iria jogar, ia propor o jogo, ia tentar a vitória, porque eu sou muito mais time do que o vídeo real. Então eu vou de vitória do Atalanta aqui nessa última partida. Fechou por hoje. Muito obrigado pela audiência. Deixa o like, compartilha, comenta. Um grande abraço. Keep it great.